Quanto vale um pôster autografado do filme Pulp Fiction? O dólar é bonito, né, velho? Você olha o dólar, você fala que nota bonito. Olha só, eu tenho um pôster de filme que eu quero que olhe. Tá, vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho uns negocinhos que ajudam. Espera, vamos... Olha só, coloca aqui, ó. É um pôster autografado do filme... Se essa porra fosse original, ele ia manter assim, enrolado, desse jeito? E se valesse muito dinheiro, mano, todo mundo passando a mão, que coçou o saco, comeu. Não tem nenhuma proteção, não tá num quadro. Porra, mano. Isso aí não faz sentido pra mim, velho. E Pulp Fiction, ele tem exatamente três autógrafos. Isso é totalmente incrível. Imagina o que queira mais que dez centavos. É, eu tô pensando um pouco mais, né? Eu tô aqui na loja de penhores pra tentar vender meu pôster autografado do Pulp Fiction. Eu comprei esse pôster numa venda patrimonial e perguntei se os autógrafos eram reais e disseram que sim. Eu decidi arriscar e levar e eu acho que o que eu torno especial são os três autógrafos que tem. Eu nunca vi nada assim. Eu tô afim de vender pra poder viajar com a minha esposa no trailer que compramos. Espero conseguir mil e quinhentos dólares hoje pelo meu pôster autografado. Dito isso, cinquenta dólares. Um dos meus filmes preferidos. Foi escrito e dirigido por Kent e Tarantino. Eu sinceramente acredito que seja o melhor filme do Tarantino. Era diferente demais. Tinha diversas narrativas acontecendo. Tinha o Bruce Willis, que era boxeador. Sabe, ele tinha que entregar a luta, mas ele não entrega a luta. E aí ele tem que fugir. E tem dois mafiosos, o Samuel L. Jackson e o John Travolta. E aí rola muito tiroteio, sabe? Muita gente morre nesse filme. E tem uma loja de penhores muito diferente da minha. Ah, tem, tem sim. Mas bom, é um filme incrível. Uma direção incrível, atuações incríveis, trilha sonora incrível. Bagulho de mil e três e vinte. Seja um valor de polha. Ok, parece que todos assinaram. E ter tantos autógrafos assim é uma coisa incrível, não? Foi exatamente isso que eu pensei. Exatamente. Do Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson. É, e você olha pro pôster e tem a alma turma. E o legal é que ela tá lendo uma literatura barata. Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Mano, de outra, não é impossível. Isso aí não é original nunca. Isso aí foi original meu cu e de vocês, mano. Mas e aí, você quer vender? É, pra isso que eu tô aqui. Tá, e quanto quer por ele? Ah, mil e quinhentos. Ok. É. Parece ser um valor razoável. É. Já pediu pra alguém dar uma olhada? Não, ainda não. Tá bom. Eu vou chamar o meu especialista. Tudo bem. Ele vai dar uma olhada. Não é original, não. E aí a gente vê, tá bom? Espero especialista. Não é, vai ter um especialista. Toma esse três oitão aí. Caralho, pouco anel, hein? Tem um cliente na loja com um pôster do filme Pulp Fiction, assinado por algumas das estrelas do filme, incluindo uma turma, Bruce Willis e John Travolta. O pôster é incrível e ele tá pedindo mil e quinhentos dólares. Eu liguei pro Andrew, especialista em pôsteres, e ele vai me dizer se são falsos. Andrew. Oi, Henrique. Como vai, senhor? Olá. Oi, tudo bem? Bem, e você? Ótimo, obrigado. Ah, olha só. Um dos maiores filmes de todos os tempos. Uma trilha sonora incrível, tudo incrível. E eu vou adicionar a lista o pôster. Eu simplesmente adoro. É uma peça fantástica. E esse pôster, em específico, passou por recall. É sério? É, é. Tudo bem. Quando lançaram originalmente, a Miramax não teve permissão da RJ Reynolds pra usar o maço de Luck Strike que vemos na imagem. Claro. Todo mundo sabia disso, obviamente. O pôster passou por recall ou foi recolhido. E aí tiveram que mudar a imagem. E nessa época, o filme já havia ganhado uma palma de ouro, que é o maior prêmio que se pode ganhar. Tamo junto, peixinho. O que é importante. É. E aí adicionaram esse texto no alto do pôster. Seu cuido de F? Eu tenho certeza que isso é falso. Certeza. Estar um elenco em amarelo, bem perto de onde fica o cigarro dela. Eles meio que comprimiram mais a imagem. E pra mim, acho que perde um pouco, porque são muitas informações. Mas esse aqui, esse é totalmente espetacular. Esse é um dos meus pôsteres de filmes preferidos de todos os tempos. Se fizeram o recall desse pôster, tem ideia de quantos pode haver por aí? Não é um número muito grande. Na verdade, há alguns anos, eu vi um sem nenhum autógrafo, na verdade, ser vendido por mais de 6 mil dólares. E para um pôster que não tem ainda nem 30 anos, tipo, é algo inédito. Puxa, certo. Mas por causa desse valor, ele é muito recriado. Nossa. E esse aqui é o original? Bom. Não, sério. Não. Isso foi o corte mais ridículo. Não, ele ainda ia avaliar. Ele ainda ia avaliar. Isso aqui, ó. Ó, ainda ia avaliar, caralho. Ó, ele ia meter bom. Ó, 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 ó. E esse aqui é o original? Bom. Bom, eu preciso dar uma olhadinha. É isso que ele ia falar. Porra, mano. Aí vai tomar no cu, né, velho? Tramontina. Corte rápido. E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Obrigado.